Olá, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre combinação de previsões. Nós podemos ter múltiplas previsões para Yt mais S. Aqui vamos supor que nós conhecemos ou estimamos o modelo e obtemos uma determinada cara-arma, por exemplo. Vamos supor que o processo é estacionário. Entretanto, nós podemos fazer diferentes previsões, dado que nós podemos utilizar diferentes funções de perda e também podemos ter acesso a diferentes conjuntos de informação. Essas previsões com diferentes funções de perda e diferentes conjuntos de informações podem ser diferentes entre si, de modo que podemos ter potencialmente muitas previsões para Yt mais S. Nós podemos trabalhar com essas previsões separadamente, mas também podemos combinar essas diferentes previsões e obter uma única previsão, PULT, no caso uma previsão agregada ou uma previsão combinada. Os resultados indicam que, de forma geral, esse procedimento nos leva a uma previsão combinada que é muito boa para prever, de fato, o valor da variável. Talvez um pouco melhor do que as previsões individuais, porque as previsões combinadas podem ser mais robustas a erros de especificação e de medida do que as previsões individuais. Entendendo detalhes agora um pouco mais técnicos, nós vamos supor que haverá M previsões para a variável no período T para o valor no período T mais H. Nós vamos, no caso, colecionar essas M previsões nesse vetor Yt mais H barra T estrela. Então, cada uma dessas entradas é uma previsão Yt mais H barra T estrela. No caso, a nossa previsão combinada, que é Yt mais H barra T, C elevado a C, que, no caso, esse superescrito C indica que a previsão é combinada, ela será uma média ponderada das previsões individuais, conforme está representado aqui na equação 2. Cada um desses termos AYt mais H barra T representa o peso da iésima previsão. Então, aqui, nós temos que esses pesos vão respeitar duas propriedades. A primeira é que, para todo I menor que M, nós temos que o valor do peso é maior ou igual, no caso, a zero. E, por último, nós vamos supor que a soma de todos os pesos é igual a 1. Nós continuamos o assunto no próximo vídeo, mas, por enquanto, ficamos por aqui. Obrigado. E aí Obrigado.